Precamos e sentamos de casa Tietchan assim Quem é sua voz e te ajudar? Vamos vir Quem é sua voz e te ajudar? Vamos vir a senhora Quem é sua voz e te ajudar? Vamos vir a senhora Quem é sua voz e te ajudar? A festa tá rolando Só que agora tá agora Quem é sua voz e te ajudar? A festa tá rolando Só que agora tá acabando Enquanto o telefone toca Com sequência a batida se gosta Me ligando que nem eu sou um dia Vou levar papaias de paz e cias Eu vim pra te dizer São do Neste é um por você Ouvi a barba dança Por eu te perder Tietchan assim 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 Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu É o que eu quero falar! Tô com outro! 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 Enquanto o telefone toca Tô sendo essa maquilha que passa E me deu do que nem eu tô sentindo Vou levar para a praia de uma leis Eu vim pra te dizer Toda a estrela é um por você O fim da fama, todo mundo Tudo bem que você Vem, 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 vem Vem, vem, vem